Fala aí galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de GXM, falamos direto aqui de Campinas, São Paulo Mais um final de dia, mais uma tarde aí, vamos, vamos à luta, vamos estudar um pouco E é isso aí, vamos aqui, vamos, quero começar agradecendo a todos aí que acompanham o canal, obrigado a todos que assistem os vídeos aí E você que chegou agora também, deixa aquele like lá e se inscreve no canal, se gostar, para estar continuando com a gente aí Nós filmamos aí de Teneré 660, Titã 125 e algumas outras motos aí da minha família, dos meus amigos, que a gente anda e a gente faz vídeo também Então fica com a gente aí, acompanha o canal E é isso aí, vamos o que? Vamos Então usamos a Teneré aí para ir para a faculdade todo dia, para trabalhar Usamos a Titã Só que como esse final de semana eu não andei, então tem que dar um rolê com a Teneré para não correr o risco aí da bateria enfraquecer Ficar muitos dias parado Como quem acompanha o canal já viu nos vídeos anteriores A Teneré é a moto só para passeio Não usamos ela para o dia a dia E é isso aí, vamos que vamos, obrigado a todos aí Tamo junto aí, grande abraço a galera aí que acompanha a gente Tem o Gaúcho lá de Montemor, sempre cobrando aí aquele alô Salve Gaúcho, é nóis Tamo junto Então galera, pedi de outro inscrito aí também Ele tinha pedido para mim fazer o vídeo sobre os acessórios Eu estou esperando aí colocar o cavalete central e o afastador de arfoge Para completar aí os acessórios que eu vou colocar na Teneré Aí assim que eu colocar todos os acessórios que eu vou colocar Aí eu passarei e farei o vídeo para vocês aí E comentando aí sobre os acessórios, beleza? Preços e como comprei e tal Eu não tenho disso, eu... Se eu não faço propaganda é para ninguém Mas se eu comprei, eu falo aí onde eu comprei Eu não tenho marca, preço Não vou fazer propaganda para ninguém Mas também ajudar os amigos, né? Esse trânsito aqui é insano Isso aqui é a Avenida Jumboi de Um Op Está passando por reforma aqui esse trecho Então isso aqui é complicado É de tarde e de manhã Fica esse trânsito cruel aqui Já estamos aí um pouco atrasados Radazinho, radazinho Radar de três câmeras Não podemos brincar que é multa na certa Essa aqui é uma das avenidas mais extensas de Campinas Avenida Jumboi de Um Op Acho que ela Segundo acho que vem a Moreira Mas eu sei que ela é a mais extensa Muito longa essa Jumboi Ela pega lá próximo do centro E vai até nos bairros lá Já quase saindo em Montemora Passa a região do Campo Grande Olha que louco O cara tem um suporte de carregar a bike na moto Aí sim, hein? Uma dica importante aí pessoal Para quem anda de moto aí A gente sempre Estamos falando aí Para ajudar a inibir um pouco aí o roubo de moto E tal Você evitar de cair na armadilha aí Se você tiver opção aí Dos caminhos que você faz aí todo dia Sempre traçar uma rota alternativa aí Dia uma, dia outra Para não ficar naquela mesmice, entendeu? Senão a sua moto pode virar Acabar virando pedido aí Entendeu? O cara sabe da sua rotina Onde você passa todo dia Então é uma dica aí Para a galera da cidade grande aí Tomar um pouco de cuidado Para não correr o risco aí De ser roubado aí Sempre evitar fazer o mesmo caminho aí Todo dia Onde um pouquinho mais Mas traçar-se rotas diferentes Para não virar vítima aí Porque infelizmente é isso que está acontecendo hoje, galera Muito Muito roubo Muito assalto A galera está roubando mesmo Quem está acompanhando aí a mídia nos últimos dias Deve ter visto aí Era lá, meu filho Que você tinha que ter saído É, o rapaz lá Que ia fazer a viagem dele lá para o Chile Saindo de casa Não andou nem 100 metros O plano dele com a sua esposa Era rodar Era rodar 8 mil quilômetros Era a viagem dele planejada O cara não rodou nem 100 metros Perdeu a vida O cara chegou para roubar Achou que a pochete dele era um coudre de arma E atirou na cabeça do cara É É triste, né Complicado Então se possível aí Evitar Mesma rota aí Todo dia Para evitar que você seja algo fácil A minha piladagem Fica um pouco agressiva Pessoal Porque não dá Com uma moto dessa Essas horas Não dá para ficar andando de boinha aí Como se tivesse de titã Não que qualquer moto seja Que não seja perigoso Para qualquer uma Mas Eu digo que Infelizmente Essas motos Elas são muito visadas Por ter motor potente A galera A malandragem gosta aí Para praticar seus delitos Então tudo cuidado é pouco Segundo os dados aí Da Secretaria de Segurança Pública Esse é um dos horários mais críticos aí Para roubo de moto E de veículos em geral, né Mas Esse é um dos horários mais críticos É entre as 5 da tarde Até as 10 da noite Que é Fica aí Um horário que abrange Horário de pico Não tem esse Infelizmente A polícia militar não dá conta, né É muito lugar É muito bairro É muita rua Para ser monitorado Então a gente entrega Nas mãos de Deus aí E vamos que vamos Mas não é por isso também Que vamos parar de andar Vamos falar de coisa boa agora, né Quero mandar um abraço aí Para todos os meus amigos aí Cruzeirense e atleticanos, né Os atleticanos acham que ia zoar a gente Mas não conseguiu não, hein Mesmo estamos numa fase aí Um pouco abaixo na tabela Mas Achou que ia ser fácil Passar Chegar no Mineirão e bater na gente Foi nada Abraço aí Para a galera de Belo Horizonte Todo o estado de Minas Gerais aí Meus conterranos Sempre me acompanha aí Ó Comecei a sentir uma Uma leve Derrapada Do pneu traseiro Não temos ABS Mas também não sentimos falta Pois nunca tivemos Não dá para sentir falta Daquilo que nunca se teve, né Dez minutos de vídeo Então é isso aí, pessoal Vamos pegar aqui agora Avenida Rui Rodrigues É Uma das avenidas movimentadas também Que faz Ligação aí Centro de Campinas Aos bairros Na região do Ouro Verde Aos bairros Olha o cara da fog Vê se ele sabe cortar radar Não sabe nada CB300 Eita Muito ônibus aqui Vamos entrar à direita Então é isso aí, pessoal Tamo junto aí Obrigado a todos aí Que acompanham Valeu, valeu aí Tamo junto E até o próximo vídeo Fui